Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9. Faremos a leitura dos versos 1 a 11. Apocalipse 9, de 1 a 11. Lida o texto, permaneça com a sua Bíblia, aperta no texto, por favor. Para nós considerarmos juntos esta passagem. A quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi lhes dado poder, como quem tem os escorpiões da terra. E foi lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante cinco meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher. Os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por cinco meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo. Cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é um livro temido por tantos. Por que acham que esse livro está cheio de mistérios e de tragédias. Mas o livro de Apocalipse é facilmente compreendido no seu esboço. Ele está dividido de uma maneira tão simples de entender. No capítulo 1, capítulo 3, fala das sete igrejas ou dos sete candeeiros. Nos capítulos 4 a 7, fala dos sete selos. A perseguição do mundo à igreja. Nos capítulos 8 a 11, fala das sete trombetas. O juízo parcial de Deus ao mundo que persegue a igreja. Os capítulos 12, 13 e 14, falam do levantamento de um quarteto do mal. Que vai atacar de forma furiosa a igreja. O dragão, a besta que surge do mar, que é o anticristo. A besta que surge da terra, que é o falso profeta. E a grande Babilônia. Os capítulos 15 e 16, falam das sete taças da ira de Deus. Agora não a ira parcial, mas a ira completa de Deus. Capítulos 17, 18 e 19. Falam da derrota deste quarteto do mal, em ordem inversa. Sendo que no capítulo 17 e 18, é a queda da grande Babilônia. Capítulo 19, a queda do falso profeta e do anticristo. E então, capítulos 20, 21 e 22. Retratam a cena do juízo final. Da ressurreição dos mortos. Dos novos céus e da nova terra. E da presença gloriosa do povo de Deus. Com o Deus da glória, para sempre e sempre e sempre. Hoje eu quero tratar com vocês, no texto, em tela. Sobre a quinta trombeta. A quinta trombeta. Já entendemos que as trombetas, são um juízo parcial de Deus. Sobre aqueles que perseguiram a igreja. Se vocês estão percebendo, a primeira trombeta, é endereçada a terra. A segunda, o mar. A terceira, os rios. A quarta, os astros. Mas a quinta trombeta, mais severa que as primeiras, é endereçada aos homens. Aos homens. Trazendo-lhes, um sofrimento, quase que indescritível. Não os levando a morte. Levando-os ao tormento, ao sofrimento, à angústia, ao desespero. Quando você olha o cenário mundial. A sensação que você tem, é que esta horda de demônios, que sai desse poço do abismo. De fato está atormentando os homens. Não importa a camada social. Não importa a cor da sua pele. Não importa o grau de instrução. Não importa a geografia e a raça que essa pessoa está inserida. Os homens estão hoje perplexos e angustiados. Aflitos. Perturbados. Completamente esmagados por um sofrimento, que eles não sabem explicar. Buscam alívio em tantas coisas. Dinheiro, bebidas, sexo, drogas, fama. Mas o vazio é cada vez maior. Este é o cenário que você e eu, estamos vendo. E se você, está percebendo. Quando a sociedade, quando o homem rejeita Deus. E prefere servir aos demônios, do que servir a Deus. Sabe o que é mais grave? É que Deus dá ao homem, o que ele quer. E não tem maior juízo para o homem, do que este. De Deus dar para ele, exatamente o que ele quer. Não tem maior juízo do que este Deus, entregar o homem a si mesmo. E satisfazê-lo a exaustão, exatamente aquilo que ele quer. Aqui está a sua derrocada. Aqui está a sua maior ruína. Então, com a sua Bíblia aberta comigo, vamos observar. Que o cenário que João está descrevendo, é de uma cavalaria. É de uma cavalgada. Porque na verdade, quando o poço do abismo é aberto. Sai dali, gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos. Escurece o ar, escurece o sol. Só que esses gafanhotos não são insetos. Esses gafanhotos são demônios. Eles parecem cavalos. Eles têm coroa na cabeça. Eles têm rosto de homem. Eles têm cabelo de mulher. Eles têm dente de leão. Eles têm couraça de ferro. Eles têm cauda de escorpião. E os homens são atormentados. Que homens? Todos aqueles que não têm o selo de Deus. Então, eu chamo a sua atenção, para as lições da passagem lida. Primeiramente, vamos ver o líder, o rei, dessa cavalaria do inferno. A primeira coisa que você vai notar, está aí no versículo primeiro. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. O líder desses demônios é uma estrela caída do céu na terra. Que estrela é essa? E aí você vai perceber que a Bíblia usa essa linguagem de estrela, para descrever anjos. Anjos. Lá em Jó 38, 7, os anjos são chamados de estrelas. E quando você vai ler na escritura, lá em Isaías 14, 12, está escrito, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitas as nações. Descrevendo aí, o que nós chamaríamos de a queda de Lúcifer. Agora notem, João não vê uma estrela caindo. João vê a estrela caída. A queda dessa estrela não está acontecendo no momento que João está tendo essa visão. A visão de João é de uma estrela já caída. Porque a queda de Lúcifer não acontece agora, aconteceu lá atrás. Em outras palavras, esse líder desta horda de demônios, é um ser caído, é um ser decadente, é um ser derrotado. Segundo lugar, vá comigo para o verso 11, por favor. 9 e 11. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Isso significa irmãos, que ele tem um caráter pervertido. E a palavra aí, ele é destruidor. 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 A palavra Abaddon e Apolion, significa destruidor. E o diabo, Satanás. Essa estrela caída. É destruidor. Ele é assassino, ele é ladrão, ele é mentiroso. Ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. E se você para para perceber, esse espírito destruidor, ele está presente, se inserindo na política, na economia, na educação, nas instituições, nas famílias, no comércio, na indústria, nos relacionamentos, nas relações internacionais. Sendo um espírito gerador de crise e de destruição. É claro que nós não somos daqueles que veem demônio, em cada esquina, em cada circunstância diversa. Mas nós não somos também daqueles que não enxergam a presença e ação maligna e destruidora, desse ser. Caído, perverso, maligno. A Bíblia o chama de o príncipe da potestade do ar, de o Deus desse século, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Terceiro lugar. Notem comigo que essa estrela caída, esse ser pervertido, tem também uma autoridade limitada. E eu chamo a sua atenção aqui, primeiro, para o versículo 1. Olha aí comigo. Por que que essa autoridade é limitada? O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída no céu e foi lhe dada a chave do poço do abismo. Qual a conclusão que você chega? Que Satanás não é rei, nem no inferno. Ele não manda lá. Quem tem as chaves do poço do abismo, não é ele. Lá ele é atormentado. Quem tem as chaves do poço do abismo, é quem tem autoridade sobre ele. É quem tem poder sobre ele. E a Bíblia diz em Apocalipse 1.18, que é Jesus Cristo que tem as chaves da morte e do inferno. É tão importante entender isso irmãos. Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem um centímetro a mais. Agora notem, notem, que a autoridade dele também é limitada quanto a ação. Quanto a ação. Veja comigo por favor, versículos 4 e 5. Confira aí. E foi-lhes dito que não causassem dano a erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado que não que os matassem, sim que os atormentassem durante cinco meses. Agora notem isso. Esses gafanhotos aqui, obviamente, não são insetos. Não são insetos. Que destroem a vegetação. Então está dizendo, não destrói vegetação, não destrói árvore verde. Vocês vão atormentar os homens, mas não é todos os homens. Só aqueles que não têm o selo de Deus. Em outras palavras, irmão. Em outras palavras. Um crente é conhecido no céu, é conhecido na terra e é conhecido no inferno. Os demônios sabem distinguir aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Os demônios chegam perto do crente que está selado por Deus. Nessa aí você não pode tocar. E a ordem também é essa. Você pode atormentar, mas agora, agora, por enquanto você não pode matar. Em outras palavras. O próprio Senhor Deus, que tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Que tem a chave do poço do abismo. Que tem autoridade sobre o diabo e os seus demônios. Coloca limite. Não faça isso. Não faça aquilo. Não faça aquilo outro. Você pode até esse ponto. A partir desse ponto você não pode ir. Nós servimos ao soberano absoluto do universo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas notem. Terceiro lugar. A autoridade é limitada quanto ao tempo. Quando diz aí no versículo 5. Que ele tinha autorização para atormentar os homens durante cinco meses. Os melhores intérpretes do livro de Apocalipse. Entendem que esses cinco meses não devam ser entendidos de forma literal. Mas, que cinco meses é exatamente a duração da vida de um gafanhoto. Da larva, a plenitude da sua ação. E eu quero crer que essa é a melhor interpretação. O que o texto está dizendo, meus amados irmãos. Que não há nenhum período da história da igreja. Da vida dos servos de Deus. Em que Deus tenha perdido o controle. Em que Deus não esteja sentado no trono. Em que Deus não esteja com as rédeas nas suas poderosas mãos. Em que Satanás tenha liberdade de agir fora da permissão divina. Que nós estamos debaixo do cuidado daquele. Que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados. Nem poderes, nem altura, nem profundidade. Nem qualquer outra criatura. Poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Nós estamos seguros nas mãos daquele. Diante de quem ninguém pode nos arrancar. Louvado seja o seu nome. Segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos. São as características desses gafanhotos que saem do abismo. E aí, eu peço que você olhe comigo os versos 7. Até o versículo 10. Porque quando você vai olhar. O livro de Apocalipse é um livro que tem figuras. E você não pode literalizá-las. Porque senão você cria um negócio esquisito. Pense comigo num cavalo. Que não é cavalo, é gafanhoto. Que não é gafanhoto, é cavalo. Mas que tem uma coroa parecendo de ouro na cabeça. Aí quando você olha para a cara do cavalo. Não tem cara de cavalo, tem cara de homem. Mas quando você olha para a cara do homem. Também não é cara só de homem, que tem cabelo de mulher. Mas quando você ora para esse cavalo que é gafanhoto. Que tem coroa na cabeça. Que tem cara de homem, que tem cabelo de mulher. O dente é de leão. Aí quando você olha esse bicho. Ele tem uma coraça de ferro. Quando você olha um pouco mais. Ele tem cauda de escorpião. Então por favor, não literaliza não. Porque você vai criar um negócio esquisito. Isso é um emblema. Isso é um símbolo. Para nos ensinar características. Desse ser maligno. Que está atormentando os homens. Que não tem o selo de Deus. Quais são essas características? Primeiro irmãos. Primeiro. Veja comigo que ele é um espírito de obscuridade. Veja comigo os versos 2 e 3 por favor. A estrela caída abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Aí você nota o seguinte. Onde os demônios estão agindo? Tem o quê? Escuridão. Fumaceira. Não tem claridade. Não tem luz. Não tem ar. Fresco. Puro. O ambiente está poluído. A visão está escura, toldada. Ele é um espírito de obscuridade. Ele é um espírito das trevas. Ele não suporta a luz. O diabo é meio parecido com barata. Ele não suporta a luz. Vivo na escuridão. Jogou luz na cara dele. Você desespera. Ele é das trevas. Ele é o pai das trevas. Ele reina nas trevas. O império dele é de trevas. E as pessoas que estão debaixo do seu poder vivem também nessa escuridão. escuridão psicológica, escuridão filosófica, escuridão emocional, escuridão moral, escuridão espiritual. Irmãos, este é o retrato da sociedade sem Deus. Escuridão. 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 A Bíblia diz que o diabo cega o entendimento. Que o diabo entenebrece a mente das pessoas. Segundo lugar, ele é um espírito de destruição. Porque está escrito lá no versículo 11, que ele é liderado, liderado por Abadon e Apolion, que significa literalmente destruidor. Agora, nota uma coisa. Lá em Provérbios 30, versículo 27, nos informa que os gafanhotos não têm rei. Não têm rei. Os gafanhotos e insetos. Mas marcham em bandos. Entretanto, aqui, os gafanhotos têm rei. Está escrito aí no versículo 11. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo. Então, o império das trevas, tem um comando. E tem comandados. É por isso que Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6. A partir do verso 10. Ele vai dizer, que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Forças espirituais do mal, nas regiões celestes. E estas hordas e subdivisões dos demônios estão debaixo do comando deste líder, que é destruidor. E esta presença destruidor, irmãos, está, esta presença está em todos os setores da sociedade. Está na mídia, está na imprensa, está na televisão, está nos jornais, está nas cátedras, está nos livros, está nas músicas, em todo canto, em todo lado. Marcas de destruição. Quantas pessoas, atormentadas, arruinadas, escravizadas, destruídas, por estes demônios. Terceiro lugar, é o espírito de poder e domínio. Veja você no verso 7, curiosíssimo isso, o aspecto dos gafinhotos era semelhante, a cavalos preparados para peleja. Na sua cabeça havia, como que coroas parecendo de ouro. Veja que o diabo, ele nunca é verdadeiro, ele é o falso, ele é a falsificação do verdadeiro. Ele não tem coroa, ele também não é de ouro. Parece de ouro, mas não é de ouro. Você percebeu isso? Ele é o falso, ele é o imitador. Ele é o falso, 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 ele é o falso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto